Você, assim como eu, com toda certeza, teve um colega na sua sala de aula, se é que não era você mesmo, esse aluno, que durante uma aula de história levantou a mão e perguntou, mas professora, como é que os alemães deixaram o holocausto acontecer? Eles não perceberam que Hitler era um louco, um lunático? Eles não notaram os campos de concentração? Eles fecharam os olhos para as milhares de pessoas que estavam sendo assassinadas? E eu estou aqui hoje para te dizer, meu caro brasileiro, meu caro amigo, que você, que todos nós, somos hoje o povo alemão das décadas de 30 e 40. Nós estamos assistindo passivos e inertes à queda da democracia do nosso país. Quando afastaram de uma Rousseff sem provas, nós não acordamos. Quando o golpe travestido de impeachment legal contra uma presidenta honesta aconteceu, nós não acordamos. Quando Michel Temer começou a pavimentar os caminhos para a exploração do povo com a reforma trabalhista, nós não acordamos. Quando as eleições de 2018 foram dominadas por fake news, nós não acordamos. Quando Jair Bolsonaro recusou-se a participar dos debates políticos negando todo o processo democrático natural de uma eleição, nós não acordamos. Quando Jair Bolsonaro, no primeiro dia em que foi eleito, apareceu em rede nacional puxando uma oração ao lado de um pastor da igreja evangélica, num país que é supostamente laico, nós não acordamos. Quando Jair Bolsonaro montou a sua equipe de ministros sem nenhuma diversidade, sem minorias, ignorando parcelas importantes de representatividade da população brasileira, nós não acordamos. Quando começou a emitir baboseiras em suas falas, demonstrando completo descontrole e incapacidade de gestão, nós não acordamos. E agora, com a confiança gerada por nossa vergonhosa incapacidade de mobilização, quando o presidente começa a mostrar claros, claríssimos traços de ditador, nós continuamos não acordando. O presidente desmentiu uma tortura, não acordamos. O presidente, pela segunda vez, homenageou torturadores da ditadura militar, não acordamos. Quando a Comissão Nacional da Verdade o desmentiu finalmente, ele se encarregou de demitir o encarregado pela comissão, não acordamos. Quando o INPE mostrou os números de desmatamento na Amazônia e esses números não agradaram o presidente e nem a sua cúpula, ele demitiu o encarregado do INPE. Também não acordamos. Quando o presidente indica o seu filho à Embaixada dos Estados Unidos e ameaça transformá-lo em ministro, caso o Senado não aprove essa sua nomeação, nós não acordamos. Quando fica evidente a conexão da família Bolsonaro com as milícias, também não acordamos. Quando ninguém mais fala sobre Queiroz, nós não acordamos. Quando o governo vendeu a BR distribuidora, um dos braços subsidiários mais importantes da Petrobras, por micharia, em um processo que durou dois dias, nós não acordamos. Quando estão em vias de aprovar uma reforma que nos fará trabalhar para o resto da vida, até a gente morrer, nós não acordamos. Enquanto as decisões do governo colocam mais veneno na nossa mesa, nós não acordamos. Enquanto os povos da floresta são brutalmente dizimados, nós não acordamos. Enquanto o governo retira investimento em pesquisa científica sobre a AIDS, não acordamos. Quando um torcedor é preso por falar mal do presidente, não acordamos. Quando a polícia invade reuniões de partidos políticos para verificar o seu teor e impor censura. Censura é o nome disso. Não acordamos. O que é que falta acontecer para a gente acordar? Qual maior perversidade é preciso ser exposta para nos convencermos de que estamos cara a cara com uma anomalia do nosso sistema? Jair Bolsonaro e tudo o que ele representa é perverso. E se você, em qualquer medida, relativiza esse governo ou apoia, você é tão perverso quanto. Pois eu não aceito mais o discurso da ignorância ou o discurso da alienação. Ai, eu não sabia. Se você ainda apoia esse governo, nós estamos em campos separados da trincheira. E sim, eu estou em guerra. Eu estou em guerra desde o dia em que eu me descobri minoria e agora ainda mais depois que me descobri alvo do governo do meu país. E se você o apoia, sua mira está apontada na minha nuca e eu não sou de morrer não. Eu vou revidar. Onde estão os partidos de esquerda? Onde estão as instituições? Onde está a nossa ação coletiva? Quando é que a gente vai acordar? A condição humana é tão tosca. A gente aceita tudo. Absolutamente tudo. A gente aceita morar numa cidade que nos mata todos os dias, sem ver a natureza, trabalhando sem descanso, correndo atrás sei lá o que, tomando um chope aqui, um drink a colar pra ver se esquece os problemas, constantemente desejando outra vida, morrendo por nada e inertes. A gente considera a própria morte e a morte do planeta antes de pensarmos em levantar a bunda da cadeira pra fazer alguma coisa. Ai, mas Caio, o que é que eu posso fazer? Qualquer coisa. Escreva, fale com as pessoas, produz arte, faça teatro, participe das manifestações, se indigne com seus amigos, eduque sua família, briga na mesa de bar com quem fala um absurdo, não abaixa a cabeça quando tentarem matar a sua alma. Vai ser essa energia de ebulição que vai criar um contexto minimamente favorável pra gente objetivar as mudanças que a gente precisa. As pessoas precisam saber que nós não estamos engolindo essa patifaria de bom grado. A pior coisa que pode acontecer com alguém é morrer em vida. Diga a todo mundo que as coisas não estão bem. Mostre os absurdos, eduque quem você puder, crie vídeos na internet, compartilhe esses vídeos, escreva textos, confronte os seus chefes, os seus colegas de trabalho, não deixe as coisas fáceis pra eles. Eles estão se alimentando da nossa inércia, da nossa domesticação. E se continuarmos a sermos domesticados constantemente e profundamente, o único destino possível é terminarmos presos, dentro de jaulas.